Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, obriga os bancos de sangue a notificar os doadores diagnosticados como portadores do vírus da AIDS. Mais uma decisão do STJ liberou o Hemocentro do Paraná de indenizar um casal que não foi avisado do resultado do exame. Veja o porquê na reportagem. Há quanto tempo você não vai a um médico? Há muitos anos, há muitos anos, bastante tempo, uns três meses. Há muito tempo. Com saúde não se brinca, por isso é sempre bom fazer um check-up. Tem gente que até procura o profissional, passa por uma bateria de exames, mas não volta para pegar o resultado. Tem que voltar, senão não adianta, né? Para que fez o exame? Quanto mais cedo se descobre uma doença, melhor é o tratamento. No caso da AIDS também é assim. O diagnóstico precoce é fundamental. Quanto antes o indivíduo souber ser soropositivo, mais precocemente pode-se tomar medidas preventivas, não só de transmissão para terceiros, mas também como iniciar tratamento num momento mais oportuno, que seria um momento em que o paciente encontra-se assintomático e o seu sistema imunológico ainda preservado. Durante a doação de sangue, o material passa por uma triagem, inclusive para verificar a presença de HIV. No Paraná, um casal de doadores acreditou que o resultado do teste seria entregue em casa. Isso não aconteceu. Quatro anos depois, o homem retornou ao hemocentro, mas precisou passar por um novo procedimento. Na primeira amostra colhida havia impureza e só aí ele foi informado de que era portador do vírus da AIDS. O homem e a mulher dele pediram na justiça uma indenização de 200 mil reais por danos morais. Alegaram que o banco de sangue agiu com imprudência e negligência ao não avisar sobre a doença. Eles teriam ficado abalados, principalmente porque na época do teste tiveram filhos. Para esses casos, essa comunicação tem que ser pessoal e mais ou menos, por assim dizer, sigilosa. Porque isso não pode extravasar a esfera da pessoa. Então você não pode botar no jornal, anúncio, sair procurando a pessoa. Você procura a pessoa por aquelas informações que ela fornece. E não você ter outros meios mesmo que existam, mídia, para buscar essa pessoa, porque senão a sociedade vai ficar sabendo. E isso vai trazer um prejuízo concreto a essa pessoa. O pedido foi negado em primeira instância. No Superior Tribunal de Justiça, a indenização também foi afastada. A relatora-ministra Isabel Galotti destacou que a contaminação não teria sido causada pela unidade de saúde. Ficou comprovado que o autor da ação não possuía telefone próprio. E no cadastro do Hemocentro, informou o endereço errado, o que impossibilitou a comunicação com ele. Além disso, na época, a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que obriga a notificar o paciente, ainda não estava em vigor. O procedimento é entrar em contato com o doador, através de carta registrada, e é solicitado, através dessa correspondência, que ele venha ao banco de sangue para receber orientações. Caso nós não consigamos entrar em contato com o doador, ou por correspondência, nós temos que fazer a tentativa de três vezes. Três tentativas. Caso também não obtermos êxito, a gente pode arquivar, e nós estamos respaldados pela legislação. Outro fator observado pelos ministros da quarta turma, é que a falta de notificação não trouxe consequências para a família, porque a mulher e os filhos do casal não foram contaminados. Este infectologista aproveita o caso para fazer um alerta. É fundamental que o Ministério da Saúde emplaque uma campanha de estimular a população a fazer testagens para HIV, para hepatite B, para hepatite C e para sífilis, mas que não usem os bancos de sangue como centros de testes e diagnósticos. É importante não só o resultado do exame, mas também a orientação, que é dada nos centros de testagem e diagnóstico. Segurança garantida para todos os lados. É importante lembrar, a doação de sangue, mais do que um ato de solidariedade, salva vidas. Você sabia que o Brasil é referência mundial no tratamento da AIDS e das doenças sexualmente transmissíveis? O programa, criado há 16 anos, foi o primeiro entre os países em desenvolvimento. Por meio de uma lei federal, o governo distribui gratuitamente pelo SUS, Sistema Único de Saúde, medicamentos chamados antirretrovirais. O Coquitel anti-AIDS pode ser encontrado em toda a rede pública. Outra frente do programa é disponibilizar também de graça testes para HIV, sífilis e hepatites B e C. O serviço é oferecido nos centros de testagem e aconselhamento. O atendimento é sigiloso. Quem for soro positivo é encaminhado para tratamento. Em caso de resultado negativo, o paciente recebe dicas importantes de prevenção, além de ganhar camisinhas masculinas ou femininas.